O sol apareceu e a alegria ainda não chegou E dentro do seu peito resta apenas o vazio e a dor Parece até que Deus se esqueceu de tudo que Ele te prometeu Mas nada consegue abalar a sua fé, adorador Ganhando ou perdendo, Deus ainda é o teu Senhor O inferno inteiro passa mal Pois assim como já, mesmo perdendo tudo, Deus te faz vencedor Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Não fique preso ao teu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Este choro teve início, meio e ter afinal Não se preocupe, Deus te fará viver o sobrenatural Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Este choro teve início, meio e ter afinal Não se preocupe, Deus te fará viver o sobrenatural Vai adorando que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando o nome do Senhor aí, meu irmão Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando o nome do Senhor Porque Ele te fará viver o sobrenatural Oh glória, terra